Bom, hoje eu vou fazer aquele vídeo sobre drinks mexidos que eu falei lá no vídeo das batidas que eu ainda ia fazer, certo? Então, bom, pra começar sobre esse assunto, equipamento Isso aqui que é a porra do mixing glass O que é mixing glass? Copo pra mexer, é isso Esse aqui que eu tenho é um clássico, ele é de vidro Precisa ser de vidro? Não Qual que é a diferença? O de vidro, ele é esteticamente mais bonito, você vai conseguir enxergar o que está sendo feito aqui dentro A pessoa que vai ser servida vai conseguir enxergar você mexendo aqui Só que o vidro tem uma massa termal muito alta Então você tem que refrigerar nesse copo antes de colocar seu drink aqui Sua mistura Porque senão ele vai diluir demais Tem outras versões, tem umas igual a essa aqui, só que de alumínio Aí você não precisa refrigerar antes Ou você pode muito bem usar uma das partes da coqueteleira e mexer dentro também Sem problema nenhum, tem muita gente que faz isso É mais prático até Bom, quanto aos efeitos de um drink mexido Em comparação com a batida Ele tem um menor potencial de mistura do que a batida Ele tem um menor potencial de diluição e um menor potencial de refrigeração Ele também não cria textura no drink, que nem na batida Que ele dá aquela airada dentro do coquetel Com o mexido não, com o mexido ele não vai criar textura Então ele é uma técnica que vai ser mais adequada para você misturar ingredientes de mesma densidade Não quer dizer que você só possa usar ingredientes assim nessa técnica Você pode usar ingredientes de densidades diferentes Mas o efeito não vai ficar igual ao da batida Você tem que ter isso em mente O efeito vai ser que você vai criar camadas diferentes no mesmo drink Você vai tomar ele e você vai conseguir sentir os ingredientes separados Entendeu? Se você usar ingredientes de densidades diferentes E como a taxa de diluição é menor O drink mexido ele vai preservar mais o sabor concentrado das bebidas que você for usar Tem essa também Bom, a gente usa para mexer a bailarina Melhor se ela for espiralada Porque ela vai deslizar melhor no dedo Depois eu vou mostrar a técnica que eu uso para mexer E para coar a gente pode usar esse julep strainer Porque ele é diferente do outro lá, o hall-turned strainer que a gente usa na batida Você pode usar o outro aqui? Pode Só é desnecessário porque ele tem aquela mola Então não tem fragmento de gelo Porque o gelo aqui não vai quebrar Então você pode usar esse aqui Que a vantagem dele é que ele coa mais rápido Então o outro ele é mais devagar justamente para segurar detritos O gelo você... É bom você encher até um pouco acima só do que for... Do nível do coquetel que tiver aqui dentro Porque ele vai diluir, ele vai descer um pouco Mas se você colocar gelo de menos, o gelo vai ficar boiando Se você colocar gelo de mais, você vai desperdiçar gelo Então é um nível ideal Eu vou mostrar tudo Só que antes eu vou gelar isso aqui E eu já volto Bom, estamos aqui com o mixing glass gelado Então hoje eu vou fazer aqui uma versão minha do rabo de gala Então... Vamos começar aqui com 40ml de cachaça 30ml de vermelho multitinto Aí agora vem o twist meu aqui 20ml de control E dois destes de angostura Vamos colocar o gelo Então, para mexer Se você não quiser usar uma técnica para mexer Você faz que nem eu Compro uma bailarina de preguiçoso Que você pode só meter aqui e mexer Mas eu vou fazer a técnica bonitinha Porque isso aqui é um vídeo didático Eu acho ainda, né? Então... Vou fazer bonitinho Para segurar isso aqui, ó Bom, na verdade tem várias técnicas, né? Mas o que eu faço? Eu seguro aqui É... Apoio o dedo aqui do meio E o outro aqui embaixo Então fica mais ou menos assim Aí... Para mexer Com esse dedo do meio que está aqui em cima Eu empurro até aqui para baixo E com esse dedo aqui de volta Eu empurro para cima E vai mexendo Entendeu? De uma forma contínua E com os dedos aqui O indicador E o polegar opositor aqui Eu vou fazendo esse movimento aqui Para empurrar Por isso que é legal você ter uma bailarina espiralada Por quanto tempo que você mexe? As bibliografias A maioria delas vão falar para você mexer de 20 a 30 segundos Outras vão falar até 40 segundos De fato foram feitas pesquisas E ela indica que menos de 20 segundos não é eficaz E acima de 40 segundos Não faz diferença Então Eu diria vai de 20 a 40 segundos Dependendo do octel que você for fazer Vou aqui mexer uns 30 segundos É importante mexer de forma constante Para que ele Realmente misture Bom Vamos com o nosso copo aqui A gente vai servir Com o Julep Strainer Olha como ele vai Mais rápido Vamos dar uma finalizada aqui Com o óleo da casca de laranja Vou deixar aromático Está aqui O nosso rabo de galo Vamos ver como é que ficou isso aqui Hum O cheiro está bom Bom, viu? O que é que ficou isso aqui?